Música Alguns mitos indígenas dizem que o território situado entre o que é hoje o Planalto Central e a região amazônica guarda a memória do começo do mundo. Os povos que habitavam próximo ao rio Tapajós deixaram uma arte complexa e bela, admirada até hoje no mundo inteiro. O espectador vem ver o ator se executar. Uma das culturas que se desenvolveram naquela região é a tradição marajoara, devido a já citada cerâmica. Baseado em relatos colhidos a partir do início do século XVI, inicialmente por aventureiros impulsos ao meu adorado, como Francisco de Orelhana, ativa a sua circulação sanguínea, penetra e deixa seus velhos circuitos novinhos em folha. A raiz do Brasil é vermelha, como eu. Baseado em relatos colhidos a partir do início do século XVI, inicialmente por aventureiros impulsos ao meu adorado, como Francisco de Orelhana, e posteriormente por jesuítas, dos mitos nativos e da ciência antropológica, ativa a sua circulação sanguínea, penetra e deixa seus velhos circuitos novinhos em folha. O espetáculo não é um livro, um quadro, um discurso, mas uma duração. E que cultuava a grande mãe. Ou como prefere a arqueologia, idolatrava ídolos felicitos. Havia uma cidade poderosa conhecida como Pai Titi, com casas piramidais feitas de ouro, em algum momento, entre 3 mil e mil anos atrás. Uma dura prova para os sentidos. Isso quer dizer que dura. Cansa. Uma das cerimônias difundidas nessa cidade era a pintura de um cacique em ouro em pó, simbolizando o parentesco com o sol e ao mesmo tempo invocando a presença do resplendor e sabedoria solar. Essa cidade, menos depois, tornou-se alvo dos aventureiros, pois ficou conhecida como o El Dorado. No princípio, o mundo não existia. As trevas cobriam tudo. Enquanto não havia nada, apareceu a mulher por si mesma. Isso aconteceu no meio das trevas. Ela apareceu, sustentando-se sobre o seu banco de quartos branco. Enquanto aparecia, ela tornou-se com enfeites e fez como um quarto. O quarto chama-se o Taborro Taribu. O quarto de quartos branco. Ela se chamava Yebaburo. A avó do mundo. Ou a avó da terra. Todo esse barulho é duro para nossos corpos. Tem que sair de lá exaustos. Havia coisas misteriosas para ela criar por si mesma. Havia seis coisas misteriosas. Um banco de quartos branco, uma forquilha para segurar o cigarro, uma cuia de padu, o suporte dessa cuia de padu, uma cuia de farinha de tapioca e o suporte dessa cuia. Sobre essas coisas misteriosas, é que ela se transformou por si mesma. Por isso, ela se chamava a não criada. O ator não está no centro. Ele é o único lugar onde tudo aquilo acontece. E é só. É nele que tudo acontece. E é só. Desde que parem de fazê-lo achar que seu corpo é um telégrafo inteligente que transmite de cérebro inteligente para cérebro policiado os sinais chiques da circulação das gloses do dia. Desde que ele trabalhe o seu corpo no centro. Que se encontre em algum lugar. No cômico. Nos músculos do ventre. Nos acentuadores rítmicos. Ali de onde a língua que sai é a expulsão.